Olha só, e as progressões concedidas ainda no ano passado aos servidores municipais de saúde nunca foram pagas, é o que está reclamando esses servidores de que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, não teria efetuado esses pagamentos. Nós vamos ver a reportagem e a seguir a resposta da Secretaria Municipal de Saúde. Progressões horizontais concedidas em agosto e publicadas no Diário Oficial em outubro de 2013 a funcionários da saúde do município ainda não foram pagas. Ao tomar conhecimento desta situação, o Sindicato dos Servidores do Município enviou o ofício à Prefeitura cobrando explicação e solicitando pagamento retroativo, como afirmam as três portarias publicadas e que se fosse revisto a situação de cada servidor. Isso chega a reclamação do trabalhador que está lá na base, vê o seu nome publicado no Diário Oficial a Secretaria de Saúde reconhecendo o direito do trabalhador, mas não cumpre com o pagamento. Então isso é prejuízo para o pai de família, é uma irresponsabilidade da gestão, é uma irresponsabilidade do secretário. Como é que ele publica dando legitimidade no seu direito do trabalhador e depois ele não cumpre com o direito do trabalhador? Como é que ele quer que esse trabalhador se sinta lá na base onde ele está trabalhando? É uma injustiça. A secretaria não cumpre, ela só publica, faz que está tudo bem, mas não tem o devido respeito com o trabalhador de cumprir o que é direito do trabalhador. Nós não estamos querendo nada mais do que o cumprimento do que é direito do trabalhador. Este contra-cheque anexado ao ofício comprova que mensalmente esse servidor, que deveria receber como nível 2 da classe C, um montante de mais de R$ 900,00, está recebendo cerca de R$ 100,00 a menos por mês. Este agente de edemias diz que só passou a receber a progressão, pois foi atrás, mas até hoje não recebeu o retroativo de três meses. O que significa um prejuízo para você como funcionário? É um prejuízo terrível, porque nós já ganhamos pouco, né? Então, com vários aumentos aí de impostos, e sai no diário oficial e o secretário e a gestão não cumprem, isso é um absurdo. Então, falam em meritocracia do servidor, não dão condições de trabalho e não estão cumprindo a lei, né? É uma mixaria e sai no diário oficial e eles ainda não cumprem. A progressão horizontal é um benefício garantido por lei e deve acontecer anualmente, obedecendo o tempo de serviço e o desempenho do servidor. Olha só, e em nota, poderiam ter avisado que eu estava ali, que eu voltaria ao fisco. Mas vamos lá, a Prefeitura Municipal, em nota, encaminhada aqui para o nosso jornalismo, esclarece que na folha de dezembro, paga no dia 28 de dezembro de 2013, os servidores da saúde, contemplados com progressões concedidas por meio da portaria publicada no diário oficial, no dia 2 de outubro de 2013, já tiveram os valores de seus salários atualizados. Quanto aos valores retroativos, os mesmos estão sendo calculados individualmente e começam a ser pagos a partir de março de 2014. Essa é a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, quanto a essa reportagem que nós mostramos agora há pouco.